Olá, amigos do programa Mesa Redonda TV NET, ao lado do vereador Ezequiel Santos. Uma criação agora na cidade do Cabo de Santo Agostinho, já aprovada pelo prefeito Lula Cabral, que cria o Hospital Veterinário Municipal. Pergunta ao vereador, vereador Ezequiel, qual a importância para a população e também a saúde pública da nossa cidade, do Cabo de Santo Agostinho? Bom dia. Bom dia, Marco. Bom dia a todos os ouvintes do blog Marcos Almeida, da TV NET. Dizer da satisfação que tenho em estar aqui, falando para todos os seus seguidores. Sei que você tem um grupo que lhe segue há muitos anos e hoje falar da importância que tem esse momento. Ficar claro para toda a sociedade cabense a necessidade que tem, não só para o Cabo, mas para todas as cidades da região metropolitana, ter um hospital veterinário. É muito importante. A gente sabe que nem todos têm condição de pagar uma consulta a um consultório veterinário. E, mediante alguns pedidos dos moradores do Cabo de Santo Agostinho, a gente teve a ideia de criar a lei, uma lei autorizativa, porque é uma lei que o prefeito, com muita clareza, entendeu a necessidade. E, no dia 21, sancionou esta lei. Em primeiro lugar, parabenizar o prefeito por ter sancionado esta lei. E agora, nós estaremos cobrando, pedindo a ele, colocando em orçamento do ano que vem, recursos para que ele possa realmente executar esta lei e construir um hospital veterinário municipal. Para que todos aqueles que não têm condição de pagar um veterinário, possam levar o seu animal e ter um atendimento digno. Porque os animais, eles fazem parte da nossa família. E, muitas vezes, a gente não quer ver os nossos animais sofrendo. Além do mais, dizer que estamos à disposição. Nosso gabinete continua aberto aqui a toda a população. E todas as demandas do município que a gente puder contribuir, estamos juntos. Mais uma vez, muito obrigado, prefeito Lacabral. E eu tenho certeza que o senhor, em breve tempo, estará executando esta grande obra para o nosso município. Muito obrigado a Marcos e a todos os ouvintes.